Olá pessoal, eu tenho um convite especial para você porque já faz um ano que a nossa deputada Lisiane Baier está atuando aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e nós queremos comemorar as muitas vitórias e conquistas que Deus tem nos dado para isso convidamos você a estar conosco no dia 12 de dezembro às 11h30 na Casa do Gaúcho para um almoço de confraternização e também para o nosso terceiro encontro do movimento Lisiane Baier Nela Eu Confio o valor do almoço é R$25 você pode estar entrando em contato conosco através do Facebook ou pelo telefone do nosso gabinete 3210 1637 será um dia muito abençoado com muitas surpresas e nós contamos com você entre em contato conosco, participe até lá, tchau tchau